Ainda na rádio, eu tenho oito, nove anos de Rádio Renascença antes de ir para a RTP e é na altura em que a internet, além de mais do que existir, já se mostrava como uma eventual ferramenta de pesquisa, mais até do que uma plataforma de oportunidade para o jornalismo, porque era uma coisa ainda muito no regime do pioneiro, mas desde logo como eu tinha muita vontade, lembro perfeitamente de ter chegado ao pé do meu responsável na altura e de lhe ter pedido encarecidamente se poderíamos ter internet para trabalhar e para pesquisar e ter recebido uma resposta, isto é um sítio, isto é um sítio, qualquer coisa do género, isto é um sítio para trabalhar, não vamos ter tempo para nos divertir, não é? E se é verdade que nessa altura era apenas ou não, de facto o primeiro impacto para ser literal tem que ser esse, porquê? Porque me lembro muitas vezes daquilo que hoje representa uma ligação à internet para quem quer saber e para quem quer fazer saber, não é? Dá-me também ali uma, é uma questão generacional, ali não se trata de ter mais visão ou menos visão, até porque ninguém poderia ter uma visão daquilo que a internet seria transformar, seria transformar, mas já na altura, e isto é analisado à posteriori, por ter sentido que aquilo podia ser um bom local de acesso para alguma informação e eu não deifico nenhuma fonte de acesso à informação e também não desprezo nenhuma, no sentido de hoje em dia nós costumamos atribuir a esta e aquela plataforma uma fiabilidade da informação que acho que acho que não faz sentido, porque é a forma como utilizamos as ferramentas e não a plataforma em si ou o meio em si que define o que é que é sério, honesto, desonesto ou fake, não é? E aqui também é quase uma verdade, uma verdade tão evidente que muitas vezes nós condenamos a plataforma, enquanto plataforma mídia, enquanto plataforma de acesso às fontes, condenamos, temos ainda algum preconceito em relação a ela mas por algum motivo que eu não via na altura, portanto foi só um não e siga, eu me recordo disto quando me perguntas qual foi o ponto, o dia zero, não é? porque eu já teria visto qualquer coisa que me indicava que aquilo podia ser uma oportunidade de estar mais próximo ou de atingir a informação mais com maior capacidade, fiabilidade, velocidade, seja lá o que for, o ponto do zero tem que ser esse. E aí